Imagina a seguinte situação, você consegue um emprego novo e aí, ao assumir, você ganha o direito de aderir ao plano de saúde da empresa, assim como todos os colegas, funcionários. Só que depois de apenas 16 dias, você deixa a empresa. E aí consegue manter o seu plano pra vida inteira. Estranho, não é? Pois é, no Senado isso é possível e é legal. Tem senador que ficou só duas semanas no mandato? Ok, não é um emprego, mas vale aqui a analogia. E depois desse curto período, como senador, conseguiu manter um plano de saúde vitalício. E olha que é um plano com ampla cobertura. Eu sou o Márcio Miranda e esse é um dos temas de hoje, aqui do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário, aqui da Gazeta do Povo. E também hoje a gente fala de greves. Você reparou que diminuíram as notícias sobre esses movimentos? Eu sou na luta! Dados apontam que caiu em 40% o número de paralisações de trabalhadores no país no primeiro semestre deste ano. Eu vou conversar com o Roger Pereira, repórter aqui da Gazeta, pra falar dos motivos que explicam essa queda. Um político assume um mandato por um período de apenas 16 dias. Isso mesmo, 16. E aí leva de prêmio, vamos dizer assim, um plano de saúde pra vida inteira. Será que isso é possível? Ó, é possível sim. E quem vai responder e explicar pra gente é o Lúcio Vaz. É o fiscal dos políticos, né? Ele que é jornalista e blogueiro aqui da Gazeta do Povo. Quer dizer, Lúcio, que não precisa muito tempo não de mandato pra conseguir um plano de saúde vitalício, no caso do Senado? Conta aí a história do ex-senador Ulisses Riedel pra gente, hein, Lúcio? Pois é, aconteceu isso. O Ulisses Riedel, ele foi fundador daquele instituto, aliás, desculpe, Departamento Inter-Sindical de Assessoria Parlamentar, muito conhecido em Brasília, é um advogado, né? E ele era suplente do senador Lauro Campos, do PT e depois, finalmente, pelo PDT. O senador morreu no exercício do mandato, ele assumiu no dia 15 de janeiro de 2003 e estava acabando o mandato, ele ficou 16 dias. E a gente descobriu agora, numa solicitação ao Senado, né, de solicitação de informação sobre a lista dos inscritos no plano, descobrimos que ele está entre os filiados ao plano de saúde. E esse plano de saúde não é pouca coisa, é um plano que garante, por exemplo, atendimento nos hospitais mais caros do país, basta, no caso, pode ser uma consulta, pode ser uma internação, a pessoa vai lá, faz a despesa e depois apresenta a nota para o Senado, que paga. Nesse ano, teve pagamento aí de até 395 mil, quer dizer, é um plano bastante generoso. E tem também, por exemplo, TI imóvel aérea, tem atendimento até no exterior. E vários senadores, não apenas esse, se conseguiram a inscrição no plano a partir de poucos meses de mandato. Ou dias, no caso aí do Ulisses, né, foram 16 dias. Sim, sim, foram até dias. Agora, você falou que foram vários, né, por exemplo, tem alguns aí que são colegas e suplentes, consequentemente, do ex-presidente e ex-senador José Sarney, né, ele conseguiu pelo menos ajudar alguns colegas nesse sentido também. É, o senador José Sarney teve vários, né, vários mandatos, vários suplentes. Um caso, assim, mais interessante foi o do ex-senador Nova da Costa, do MDB. Ele passou dois meses no Senado, né, como titular, de junho a julho de 2001. Ele era suplente do Sarney. Quando o Sarney saiu, se pediu licença para fazer alguma coisa particular, né, e ele assumiu. E, com isso, ele assegurou a filiação ao plano de saúde, né, dois meses, né, no cargo e garantiu isso. E ele também, por coincidência, ele foi governador do então território do Amapá, nomeado por Sarney, em 1985, quando, na época que o Sarney era presidente, né. Então, três anos mais tarde, ele foi eleito o primeiro suplente do Sarney. E, em 2006, foi nomeado assessor técnico do Senado, né, pelo Sarney também. Olha só. E esse plano de saúde, você já comentou em outras postagens, inclusive outros textos sobre ele, ele custa bastante aí, os cofres públicos, inclusive, nesse caso, não só dos titulares, mas, principalmente, até envolvendo esses ex-senadores, até os gastos maiores já, com certeza, né, Luz? Sim, a facilidade de acesso ao plano, né, possibilitou, assim, um inchaço, né, resultou num inchaço desse plano de saúde. Hoje, nós temos 79 senadores, os atais senadores são 81, 79 filiados. Apenas o senador Reguff e o senador Eduardo Girão, os dois do Podemos, eles não são filiados, não aceitaram. Os outros são filiados. Mas existe ainda 191 ex-senadores filiados ao plano. E os ex-senadores, eles e as esposas, ou, no caso, se for uma senadora e o marido, têm direito ao plano. No caso dos senadores atuais, os filhos também, outros dependentes têm direito. Mas, enfim, eles já gastaram, para você ter uma ideia, os ex-senadores e seus cônjuges, gastaram, neste ano, só 1 milhão e 900 mil reais com despesas da rede credenciada, do reembolso, que é aquela despesa que você faz e apresenta a nota fiscal. Na parte do atendimento pela rede credenciada, não é possível diferenciar, porque não há essa separação. Então, ex-senadores e senadores atuais gastaram, até agora, 4,2 milhões de reais com a rede credenciada, que eles têm um plano lá, um super plano, pelo atendimento do Saúde Caixa. Agora, essa discussão, a gente até volta à tona, porque já falamos outras oportunidades aqui, no 15 Minutos, sobre a coisa, voltando à questão dos suplentes, né? Que é uma coisa muito discutível também, essa situação envolvendo os suplentes do Senado Federal, que, às vezes, por muito tempo, conseguem ter vários e vários benefícios, não só esse aí do plano de saúde, mas outros, como verbas, enfim, o próprio salário, né? Por poucos dias de mandato, né, Lúcio? Pois é, o senador, né, ele tem direito, quando inicia o mandato e quando termina, aquele auxílio mudança, que supostamente seria para fazer a mudança para Brasília. Só que isso é uma balela, porque, em primeiro lugar, o senador recebe um apartamento funcional montado, com todo o mobiliado. Ou então, se não quer, ele vai num hotel, mora num hotel e é pago, ele recebe auxílio moradia. Então, não tem mudança, né? Não tem mudança. Mas eles recebem, que é equivalente a um salário no início e no final do mandato. Só que, quando o suplente assume, ele ficando um ano, ou quatro meses, ou um mês, é considerado como um mandato, né? Então, os senadores também, quando assumem esses suplentes, eles recebem essa ajuda de custo extra. A gente já fez matéria sobre isso, detalhando, né? Caso de senadores que ficaram muito pouco tempo lá, teve dois deles que ficaram uma semana e receberam. Um deles recebeu uma ajuda de custo e o outro recebeu duas, que é para mudança de ida e para mudança de volta. Esse, para ficar claro também, esse direito aí de acesso, né? Ele mudou a partir de 2003. Até 2003, não havia prazo, limite, que ele deveria cumprir do mandato, né? Agora, a partir de 2003, um ato da mesa diretora do Senado determinou que tem que ter um prazo mínimo de 180 dias. E não pode ser também um passagem, um mandato, assim, muito breve. Tem que ser em decorrência da morte do senador titular, da renúncia ou da cassação. Mas quem entrou até 2013, é um grupo bem considerável, né? Tá garantido. Ou seja, quem tá dentro, fica. E isso em relação ao plano de saúde, né? O plano de saúde, em relação ao plano de saúde. Essa ajuda de custo continua sendo paga. Ah, entendi. Agora, em relação ao plano de saúde, pelo menos depois de 2003, tá um pouco mais restrita aí essa adesão ao plano vitalício. É, tem que cumprir um prazo de 180 dias. Mas ainda é muito pouco, é seis meses, né? Não faz sentido a pessoa ficar seis meses no Senado e ganhar um plano vitalício por toda a vida. Não faz sentido. As custas dos cofres públicos. Sim, tudo é a custa dos cofres públicos. Lúcio, obrigado. Até a próxima, hein? Até a próxima. A gente volta com informações dos reflexos da greve marcada para esta sexta-feira. A greve dos professores no Paraná entrou hoje na terceira semana. E, ao longo desse período, outros funcionários públicos também foram aderindo à paralisação. Um levantamento do Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, sobre o número de greves no país causou um certo espanto até entre economistas, sindicalistas e analistas. Porque revelou o seguinte. Caiu bastante o número de greves nos primeiros seis meses deste ano na comparação com o ano passado. Foram 40% a menos. Tem alguma explicação para isso? O repórter da Editoria de República, aqui da Gazeta do Povo, o Roger Pereira, é o meu convidado aqui no 15 Minutos exatamente para a gente explicar e analisar esse assunto. Roger, é importante esclarecer até que houve um pico de greves lá em 2016, ou seja, três anos. E depois desse ano, esses movimentos já vinham caindo, né? Quais seriam as causas apontadas aí para essa diminuição? Olá, Márcio. Então, esse número de greves cresceu bastante entre 2011 e 2016. Em 2016, a gente teve 2.114 greves em um ano, que foi o pico histórico, né? O maior número da história, superando, inclusive, aqueles números do final da década de 80, no auge do movimento sindical, quando surgiu o Lula para a política, né? Companheiros, a diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos... 2016, ano do impeachment, né? Depois do impeachment, tivemos reforma trabalhista em 2017, e esse número já foi caindo. Só que a queda desse ano realmente surpreendeu, porque são 40% de 899 greves que tivemos no primeiro semestre do ano passado, esse ano tivemos só 529. Os especialistas que nós ouvimos para essa matéria apontaram que, num cenário de desemprego e de informalidade, o que está acontecendo hoje é que quem tem um emprego em carteira assinada está muito mais preocupado em manter o seu emprego do que em reivindicar melhores salários ou melhores condições. Quer dizer, de certa maneira, dá para a gente afirmar que o medo do desemprego faz diminuir essas greves, né? Pois então, a gente ouviu o professor emérito da UFRJ, o João Saboia, que é um especialista em mercado de trabalho e tem um estudo sobre o comportamento do trabalho desde a década de 70, e eles nos disseram que o emprego com carteira assinada está virando um sonho de consumo hoje do trabalhador brasileiro, né? Que a tendência é a diminuição da formalidade com essas novas formas de trabalho, como terceirizações, o empreendedorismo individual e esses trabalhos por aplicativos, né? Então, hoje, quem tem um emprego com carteira assinada está preocupado em mantê-lo e tentando não correr risco de ser mal visto pelos patrões, organizando uma greve, por exemplo. Isso também acontece, inclusive, ele citou, no serviço público, que embora tenha estabilidade, né? Nós estamos no primeiro ano do governo Bolsonaro e estamos vindo de governos que eram simpáticos a movimentos sindicais, aos trabalhadores, né? Que foram ungidos à política por esses movimentos, então, que tinham uma certa tolerância a greves e ninguém sabe como uma greve do setor público vai ser encarada por um governo Bolsonaro ou, nos estados, por governadores que foram eleitos nessa mesma linha ideológica. Pois é, quer dizer, tem tudo a ver também com esse aspecto político do país. Eu vejo a esquerda potencializando a questão de direitos. Tudo é direito. Quase nada de deveres. Agora, falando um pouco sobre o serviço público, Roger, tem quem acredite, inclusive na reportagem você destaca isso, que as greves podem aumentar até no segundo semestre desse ano, em especial no setor público, né? Isso, porque no serviço público, embora tenha esse medo, né, de como vai ser encarada a questão... Uma reação, né? ...com o governo Bolsonaro, tem também compreensão da situação econômica, né, do país e do estouro no orçamento e do contingenciamento de verbas que atingiu projetos, programas, financiamentos, compra de material, mas não atingiu o pessoal, né? Os salários no serviço público federal estão em dia, né? Todo mundo recebendo os reajustes que tiveram nos últimos anos. Mas há uma proposta que ainda não está tramitando, mas é a intenção do governo, uma proposta de redução de jornada dos servidores públicos federais com redução salarial por consequência. E isso, sim, pode desencadear uma nova onda grevista aí dentro do serviço público federal. Caso venha a se confirmar uma proposta como essa, né? Para mostrar que nós não arretaremos o pé e não deixaremos ninguém atacar os nossos direitos. Voltando um pouco à questão da diminuição das paralisações, até para a gente finalizar, Roger, faz-se alguma relação com um suposto enfraquecimento dos sindicatos em relação a essa diminuição do número de greves ou não necessariamente? Sem dúvida, faz-se, né? A reforma trabalhista de 2017 também propôs, não impôs, né? Uma reforma sindical que diminuiu o poder de arrecadação e o poder de representação dos sindicatos, né? E para fazer uma greve você precisa de representatividade, né? O sindicato precisa representar aquele grande grupo de trabalhadores que vai se organizar numa greve, precisa de organização e precisa de dinheiro, né? E a reforma, principalmente o fim do imposto sindical que acabou com a principal fonte de renda de muitos sindicatos que hoje vivem, sim, uma extrema crise financeira, diminuiu esse poder de organização drasticamente, então é muito difícil, né? Hoje um sindicato com grandes dificuldades financeiras conseguir mobilizar uma greve. Então está pronto para o momento em que o ataque acontecer? Todos os detalhes deste assunto você acompanha na reportagem assinada pelo Roger Pereira na Gazeta do Povo. Obrigado, Roger. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Esse foi mais um 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário. Na edição de hoje você ouviu trechos de telejornais da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, e do Jornal Nacional da TV Globo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Beshtloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Para você ter muito mais informação sobre tudo isso que você ouviu aqui e muito mais, é só assinar a Gazeta do Povo. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã. gazeta. Legenda por Sônia Ruberti